Seu ouvido não tem mim Cada vez que eu sinto, vejo o céu na minha face Eu luto pra manter o meu desfaz De não deixar trocar o que a gente tem Cada vez que se torna mais difícil, meu diabo Não dá mais pra fugir do seu contato Estou apaixonado por você Olha o que que cachaça faz Olha o que que cachaça faz O Portuga mesmo Eu estou em sua festa, mas estou assim que eu não consigo De uma coisa que eu faço O tamponete é o tempo E outra peça perdi Você é cachaça A outra peça perdi E a outra peça perdi Cada vez que eu sinto, vejo o céu na minha face Eu luto pra manter o meu desfaz De não deixar trocar o que a gente tem Cada vez que eu sinto, vejo o céu na minha face Cada vez que eu sinto, vejo o céu na minha face A outra peça perdi E toda peça pra dar a dor Você é a nossa peça Amor 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 Amor